A 13ª Erótica Fer traz além de produtos, novidades e shows, um debate importante. Acontecerá aqui o Fórum de Combate de Prevenção à Pedofilia e à Prostituição Infantil. A gente teve 22 mil pessoas visitando a feira no ano passado e a expectativa é de aproximadamente 30 a 35 mil pessoas. 40 expositores aproximadamente, entre fabricantes, distribuidores, importadores e os apoiadores, os parceiros do mercado. Mexer com as sensações e os sentidos é o tema de vários lançamentos. É uma caneta que tem um doce dentro, tipo um gel comestível, igual os nossos gels. E a pessoa pode ir escrevendo, cor, fazer seta, coraçãozinho, o que a imaginação pedir, né? Aí depois você vai, segue a seta, né? E vai lambendo. É uma vela totalmente comestível, os ingredientes são todos comestíveis, glicerídeos, essências, corantes. Ele vem para revolucionar o mercado, é uma coisa inusitada, mexe um pouco com o fetiche. A tecnologia foi associada à diversão. Esse vibrador você conecta no seu iPod, no seu MP3 player, no seu iPhone e ele vibra conforme a batida da música que você está ouvindo. Para chamar a atenção das mulheres para a feira, aula de polidense e lingerie desenvolvida por um homem. Não vai ser somente uma demonstração, como foi em outras feiras. Elas vão ter o prazer de conhecer realmente um polidense profissional, uma professora que é formada em educação física, que fez todo um estudo de base para a gente poder ter um polidense que trabalha toda a parte física, trabalha a parte emocional, com cuidados para não se machucar, porque o polidense parece ser leve, mas não é uma atividade leve de se fazer, ela é um pouquinho pesada. Tenho certeza que as mulheres vão adorar e vão se apaixonar como eu sou apaixonada pelo polidense. Particularmente, eu também achava meio impossível um homem costurar até uma calcinha, uma tanguinha, até certos preconceitos. Então daí veio o gosto de fazer as peças, eu mesmo crio, tenho a imaginação, imagino como a mulher ficaria na tanguinha tal, na fantasia tal, e vou criando e mesmo desenvolvendo meus produtos. A feira acontece em São Paulo, importante capital no mercado erótico. Acho que 90% do mercado de negócios, de fabricantes, distribuidores, no atacado, se encontra aqui. A movimentação financeira no Brasil gira em torno de 900 milhões de reais atualmente. A movimentação financeira não tem, não está lothido. A movimentação financeira no Brasil é muito tempo, mas não tem Te�, não passa mais LinkedInki, tem acação que se ändere com o lado daquilo de pessoas, tem umaعمção de bensão financeira.